Olá, sejam bem-vindos ao canal Revista Portfólio. E na sessão stalkeados por Luiz Alberto, feita por mim, co-editor da revista, eu entrevisto os queridinhos da web, Caterine Bascoi e Gui Napolitano, com milhares de seguidores por todo o Brasil, centenas de fã-clubes espalhados em todos os lugares. Eles são muito amados mesmo e eu acho que vocês vão gostar da nossa entrevista. Espero que vocês se inscrevam no nosso canal, que vocês ativem o sininho aí e se gostarem da entrevista, dá um ok pra gente. Obrigado, a gente te espera sempre aqui com pessoas famosas e queridas por vocês. Ai, que barato falar com vocês. Gente, antes eu tenho que contar pra vocês o seguinte, vocês têm um fã-clube que vocês estão de parabéns, que fã-clube é esse, gente. Eles dão surra em outros, em todos os outros que eu já vi na minha vida. Eles são muito intensos, muito ativos também. Não, escuta que a primeira vez foi assim, um fã-clube ligou pra mim e falou assim, que você não faz foto com o Caterine. Gente, eu tô doido pra fazer foto, aliás, não só com ela, com eles, porque dia dos namorados vem aí. Rapaz, Gui, Caterine, vocês não estão entendendo. Foram 50 mensagens pra mim pelo direct. 50. Eles foram avisando uma outra, uma outra, uma outra, uma outra, e até hoje, bom, resultados, que é amigo de um monte, né? Porque eu... Eu acabei seguindo um monte do fã-clube de vocês, e a gente fica trocando figurinha. É muito legal isso, eles são demais mesmo. Mas eu adoro. Eles trabalham lá com a gente, pô, eles são muito legais também, são muito gostosos. É, eu adoro o fã-clube, porque o fã-clube sabe mais de vocês que vocês mesmos. Eles acompanham vocês em tudo quanto é lugar, gente. E eles vão mandando notícia, e é legal esse contato, porque eles são tão adoráveis, assim. Tipo, o engajamento deles é tão legal, e eles acabam ficando amigos da gente. Mas vamos à entrevista, começar com o Caterine primeiro. Caterine, linda, Você começou em 2014, né? Sim. Como influência. E como é que foi essa... Assim, você fez um post e viralizou, e foi fazendo outro, e foi assim, não foi... Como é que foi essa história? Eu comecei a me contar desde anos, assim. Eu comecei a trabalhar como modelo, como modelo de fralda pampers. Minha mãe me botou pra lá. Ah, que bebê fofa! Me botou pra fazer foto. E aí eu entrei pra uma agência que chama Bonete de Pano, comecei a fazer alguns trabalhos como modelo, quando eu era bem pequenininha. E cheguei a fazer alguns desfiles pra Lilica, Ripilica. Ah, que gente! E aí, eu era bem exibida, assim. Hoje em dia eu sou tímida, acredita? Ah, mentira! Não, mas assim, toda a gente tinha de exibida antes, hoje em dia eu sou mais repelida. Ah, que legal! E aí eu... Eu tinha uns 15, 16 anos, eu comecei a gravar alguns vídeos, comecei a postar várias fotos, comecei a trabalhar com alguns fotógrafos e comecei a investir no Instagram. Comecei a trabalhar com isso, falei, mãe, eu quero trabalhar com isso, eu adoro! Aham! Eu faço na Ima também, fiz vários cursos de teatro, e... Ah, você fez teatro também, né? Ah, legal! E aí as coisas foram fluindo, meu Instagram começou a crescer, eu sempre acabei, não por opção minha, mas porque acabava acontecendo, eu acabava me envolvendo com pessoas que já trabalhavam no meio do Instagram, e aí eu comecei a postar coisas de casal, e meu Instagram começou a crescer, cresceu, cresceu... E aí, tá aí, né? É o que é? Ah, que legal, Cate... O Gui te chama de Cate ou Cate? Porque eu tô chamando de Cate. É Cate. Escuta... Na verdade, sim, muita gente chama de Cate, mas eu sempre chamo de Cate. Ah, tá... Porque você... A maioria me chama de Cate, eu prefiro, mas... Cate é bonito também, Cate é bonito também. Escuta aqui, gente, aí, Cate, deixa eu só terminar com essa parte com você, que eu tô adorando, gente, queria fazer uma entrevista de quilômetros com vocês. Vocês são muito fofos, sinceramente. Obrigada. Olha aqui, aí vocês... Ah, menino, você tem uma amizade super com sua mãe, e ela te acompanha em tudo, não é isso? Sim, sim, Minha mãe sempre foi muito próxima, e ela continua. É, continua, ela... Trabalha com você? Não. Não, né? Minha mãe, na verdade, tem uma corretora de seguros, nada a ver com que eu trabalhe, mas ela procura me acompanhar sempre que eu quero, sabe? Eu falo, mãe, me ajuda aqui, ela... E as orientações de Dona Caroline, né? Então, sempre, lógico, orientando a filha, que... Ele vai, assim, entende tudo da área financeira, então ele me ajuda nessa parte. Ah, legal. Como é que é o nome dele? Carlos. Carlos. Ah, e sua mãe entende tudo de vendas. Minha mãe é formada em publicidade. Ah, que bacana. Então, ela me ajuda sempre que eu preciso. Que bacana. Legal. e... Bom, já tenho praticamente tudo sobre você, só quero... Agora eu quero saber, vamos para o dia dos namorados, para o tema do... do nosso coisa. Como é que vocês se conheceram? Ah, eu... Conheci pessoalmente, foi numa live. A gente já tinha conversado por direct, assim, tipo, no Instagram, mas não tinha sido nada, assim, de paquera, nada do tipo, era só conversa mesmo. Oi, tudo bem? Aquela coisa, né? Você falou que tinha um cachorro igual o meu, mas não o direct. Respondendo stories. Ah, você estava bem espertinho, dizendo que tinha um cachorro igual o dela. Aham, vai. Aí, tipo, a gente... Mas a gente não chegou a ter contato direto, assim, era de vez em quando. Pelo direct. Aí, teve uma live de um amigo nosso em comum, lá em Sergipe, e a gente acabou se conhecendo lá pessoalmente. Olha! E acabamos nos conhecendo lá, né, tipo, a gente estava na live junto, aí a gente chegou a pegar praia junto também. Aí, quando a gente voltou dessa viagem, nessa viagem a gente se viu todos os dias e a gente estava conversando, a gente conheceu bastante. Quando a gente voltou, a gente voltou num domingo, no dia seguinte, a gente já combinou de se ver. ela... A gente, né, tinha cercado o WhatsApp, aí ela perguntou se eu queria jantar na casa dela. Porque eu, tipo, quando eu saio sempre com alguém a primeira vez, eu nunca saio em lugar público, porque eu não gosto de sair a nada mesmo. Exatamente, né, viu, pronto, já botou e já disse que está namorando. Não tem nenhum tipo de energia interna pra o pessoal não começar a especular nada. Exatamente. aí hoje nós estamos pra ir em casa, já conhece ali todo mundo. Aham. Porque assim, a gente já, meio que a gente que vive assim nesse meio já não tem tanta privacidade, então a gente procura, principalmente nesses momentos que a gente, né, tá se conhecendo assim, tipo, seja algo mais indivíduo do que algo público, a gente sair, né, em algum lugar, porque começa a sair especulação, às vezes nem tem nada, né, e foi o que aconteceu. É. A gente já tinha feito coisa na mídia nossa que a gente estaria junto, sendo que a gente nem tinha ficado ainda. Isso porque participou da live, né, de repente, né? É, na verdade não foi nem por causa da live, mas foi no dia seguinte que a gente acabou ficando na mesma casa e tinha outras pessoas lá também. Eu apareci no reflexo do stories dela, tipo, do joelho, da cozinha, aí o povo já começa a criar coisas, sabe? Às vezes poderia nem ter rolado alguma coisa, mas tipo, a internet é muito engraçado, né? Ver o reflexo É muito engraçado, é muito, muito. Tem horas que é uma boa, mas tem horas que é irritante. É, exatamente. Então, nesse momento, assim, pra nós dois foi melhor, assim, algo tipo mais no sigilo, vamos dizer assim, né, que é tipo uma coisa que a gente queria mesmo pra gente poder estar junto só a gente. Vamos ver. Então, agora eu quero fazer o teste com você, se você sabe mesmo qual foi o dia que vocês começaram a namorar? Que dia? Namorar foi dia 12 de fevereiro. Ah, mandou bem. Que ano? Foi desse ano. Desse ano? Dois de fevereiro. É, a gente se conheceu e ficou dia 15 de... Não, a gente ficou dia 15 de dezembro de 2020. Aí, a gente não parou mais de se ver, assim, sabe? A gente tava se vendo muito, todos os dias. aí ela acabou me chamando pra passar o ano novo com ela. Até no Natal a gente se encontrou também. Olha! E aí, não parou mais. Se grudou. Pronto. Tão grudunhado, como diz... muito, muito. É, né? Tinha muita coisa junto. E aí, no dia 12 de fevereiro, eu levei ela pra passear de balão e saltar de paraquedas, que ela nunca tinha saltado, eu já tinha. Olha! E ela também, ela gostou muito. Foi lá que eu pedi ela em namoro. Ah, que legal. Gui, vamos pro lado profissional agora. vou ser jornalista, né? Jornalista, tenho DRT de modelo também, tenho informação em aviação, já fiz bastante coisa. Já morei fora pra estudar inglês, então também já fiz muita coisa. Você foi pra onde? Eu morei na Austrália, em 2011. Muito bom. Eu gosto. Você gosta? Eu gosto. Muito, eu amo. Amo viajar. Nós dois amamos. a gente gosta demais é viajar. E me fala, você tem pretensões nessa área? Ou o quê? De fazer alguma coisa? Cara, eu tenho, eu tenho, inclusive, uma novidade aí também. Eu acho que tem um pouco do jornalismo, sim, que é no... assim, eu já trabalhei no meio, mas depois eu acabei atuando como modelo, falei com outras coisas e eu gosto, sabe? Porque eu sou um cara muito comunicativo, eu acho que eu tenho idade também na área de comunicação e agora eu estou com um canal no YouTube também que eu vou começar a lançar uns vídeos lá, eu acho que tem a ver com comunicação porque... É lógico, é lógico. Dependendo do que você traz para o seu canal, é uma forma de jornalismo também. É. Tipo, eu gosto bastante, assim, e eu tive experiência também de apresentar live, essas coisas, então eu acho muito bacana. E aí agora vai com o seu próprio canal. Eu... É, exatamente. É uma das coisas que eu quero fazer, né? Eu não quero focar só no canal, eu sei que eu tenho que, assim, me dedicar muito para fazer acontecer, fazer dar certo, mas não é só o canal que eu quero trabalhar, assim, entendeu? É um a mais na minha carreira. Sei. Gui... E a KT me ajuda muito porque ela já tem o canal dela há um tempo, ela voltou com tudo também esse ano, estava em ativa lá, então... Eu vi. Eu vi. Acaba ajudando, assim, sabe? Tipo, ajuda essas coisas. Ótimo. Porque aí vocês dois trocam experiência a respeito disso, né, cara? Exato, exatamente. Que ela já está há mais tempo com isso, né? E aí, vocês trocam experiência. Mas você gostaria de fazer, assim, que tipo? Jornalismo esportivo, por exemplo? Cara, eu sou apaixonado por esporte, inclusive é um dos temas que eu vou trazer bastante para o meu canal porque eu tenho muita gente, assim, eu tenho amizade com muita gente do esporte, eu participo todo mês de uma live que é uma live na verdade que é beneficente, né? no YouTube de um canal de esportes, então reúne muito atletas, ex-atletas, jogadores que já foram campeões até de Copa do Mundo, então eu tenho uma grande abertura com o pessoal do esporte também. E não só no esporte, mas coisa para a área radical também, eu faço muita coisa para esse outro lado também de esporte. E eu acho que também está faltando alguma coisa assim, diferente, falando de esporte também no YouTube, você não acha? Tem pouca coisa assim. Exato, eu acho que assim, está crescendo bastante, na verdade, eu conheci muita gente que tem canais de esporte, assim, mais para o futebol até, que é algo que eu gosto muito, eu participei bastante do Desimpedidos, que é um canal muito forte. É, bacana. Tem bastante gente lá que também tem os seus canais de esporte dentro do YouTube, então eu tenho essa ambição, assim, de fazer algo relacionado a isso também. Ah, legal, muito bacana. Vocês estão indo para onde? Pode dizer ou não? É, vai sair quando a matéria? Sai amanhã. Não, eu posso falar porque a gente vai hoje, a gente está indo para Angra. Ah, beleza. Passar o dia dos namorados. Vai descolar no meio do mar em Angra. Ah, isso mesmo, isso mesmo. É que a gente gosta de fazer as vezes suspenso, por exemplo, ninguém está sabendo ainda para onde a gente vai, sabe? Então, a gente quer fazer isso também muito para ficar curioso, para eles interagirem com a gente, que eles são, como você viu, muito ativos, muito íntimos. Salve, maravilhosa, maravilhosa, estou apaixonado. Estou apaixonado. Olha aqui, eu adorei falar com vocês, vocês dois são muito gracinha, demais, gente, são muito fofos, eu estou apaixonado por vocês, hein, Cátia? vocês são lindos, uns amores, sempre tratando com muito carinho e muita consideração a imprensa, eu acho isso muito legal, vocês viram que a gente é uma imprensa meio que diferente do que rola aí, porque eu não aguento mais canal de fofoca, fofoca, exato. Cara, eu não aguento mais, eu não aguento fofoca mais, a gente, e polêmica. É legal, e quando vocês, eu até comentei com o Cateu, eu falei assim, meu, a gente vai fazer esse ensaio e tal, esses são muito legais, mas tem um retorno bacana também, vocês estão de parabéns. Obrigado. E eu acho que esse lado da fofoca, hoje em dia, cresceu muito, porque hoje em dia as pessoas gostam muito de falar da vida do outro, então assim, tudo que é furo de reportagem, ah, o Lano fez isso, apareceu não sei aonde, tá com não sei quem, eles, né, tem esse lance de tipo, tá o tempo todo, querer se envolver na vida pessoal das pessoas, que infelizmente, é o que bomba, e muitas vezes não é o que a gente gosta. É, infelizmente é o que bomba. Não é o que é chato. É. Esse lado, a gente se recusa a entrar, e não vamos entrar, não é nossa praia, a gente já teve revista durante muitos anos, física, revista física, nunca foi de entrar nessa praia, não curto, eu não gosto, não acho, eu acho que você destrói a vida das pessoas, tá aí, nossa amada Luísa Sonsa, sofrendo horrores, e eu tenho um carinho muito grande por ela, tá, a única pessoa que ela segue é a gente, e eu tenho um carinho enorme por ela, quer dizer, por tantos outros que sofrem, por, cara, eu tenho um horror, aí eu não, eles ganham milhões, eles têm milhões de seguidores, mas eu não sei se essas pessoas são fiéis, são fiéis até enquanto você faz fofoca, se você parar de fazer fofoca, você não tem fidelidade de ninguém, então você cria, vai criando um monstro, né, você vai criando um monstro em mim, e afeta bastante, foi o que você falou, né, às vezes eu tenho a palhaçada, tipo, mas a gente aprende a lidar com isso, a gente sabe lidar também bastante, graças a Deus, assim, hoje, no começo foi difícil, porque tudo que a gente fazia, onde a gente estava, saia de fofoca, mas acho que agora a gente está muito bom, assim, do jeito que está sendo, sabe, tipo, uma matéria dessa com você e tal, o que a gente costuma fazer é bem bacana. E vem cá, Kati e Gui, me contem, como é que vocês lidam com algum comentário, porque também, se algum comentário ruim rolar no Instagram de vocês, tem um batalhão para derrubar, né, vocês têm uma troca de choque terrível, então... Eu sempre abstraí muito, sabe, que eu não levo para a minha vida, zero, tanto que quando eu comecei a ficar com o Guilherme, os bebis me atacaram, assim, tipo, falaram que iam fazer macumba para mim, e era muito pesado, mas eu olhava aquilo, e, tipo, eu mandava luz para a vida das pessoas, e, zero assim, me importava, eu sei o quanto eu sou blindada, e nunca, nunca me preocupei, nunca me importei, e eu acho que para você trabalhar com internet, se você não for assim, não funciona, sabe, você acaba ficando para baixo, eu tenho muito esse lado do esporte, eu me digo muito, eu faço muita coisa, eu assisto vôlei, treino, faço tudo, então eu foco muito mais nisso em mim, do que nessas coisas são tão, um, relevante, eu também, assim, eu não procuro, eu, eu nunca discuti com ninguém na internet, eu, às vezes, assim, no começo era difícil, porque eu não sabia lidar, mas eu tive a ajuda de muita gente da mídia, que, que me ensinou muito, uma pessoa que me ajudou muito, assim, que deu muitos conselhos bons, fernicolibols, que eu sou amigo dela, ah, ele é um amor, gente, ele é um amor, ela é demais, cara, e assim, para mim foi muito bom, assim, essas dicas, e eu nunca levei para o lado, o pessoal, assim, teve alguns momentos que eu cheguei a ficar mal, porque, assim, afetava não só a mim, mas a minha família, então, quando eu mexia com a minha família, eu acabava ficando mal, mas isso já é uma coisa que aconteceu, e hoje em dia, eu não fico mais assim, sabe, então, tipo, eu sempre procuro abstrair também, levar isso de uma forma, assim, para ignorar, sabe, eu falo, eu sempre falo para os meus fãs, inclusive, porque eles se apegam muito aos ataques, então, é o que você falou, a gente tem uma tropa muito grande, que vai sempre defender a gente, então, eu falo, cara, quando eu tiver esses comentários negativos, não dê palco, essas coisas, porque é isso que vai fazer com que aquela pessoa, eu liguei, é, ela quer destaque, ela quer um destaque, quer uma atenção, são muito carentes, eu acho, esses haters são muito carentes, e aí tem que fazer, esses dias, eu falo uma coisa que é bem legal, o Breno, ele é o namorado da Paula, né, que está no Jornal da Paz, ah, o Breno, o Breno, ele falou assim, ele falou, pô, eu amo os meus haters, porque eles me dão engajamento, é o lado bom, assim, eu tenho o lado bom, o lado ruim, de certa forma, eles estão lá, estão lá na tensão, mesmo não gostando, mas estão lá, né, mas é, só saber ignorar que não vale a pena. É, é só no passar do limite, ou então, quer saber, joga pro alto, e faz como o Marquinhos Magela faz, né, pega um potinho e fala assim, ó, guardei sua mágoa aqui, né, olha aqui, gente, foi um barato conversar com vocês, nossa, o fã clube de vocês tem toda a razão, vocês são demais, são, são muito carinhosos, são muito, sabe, amáveis, vocês vão muito, tem um caminho maravilhoso pela frente ainda, eu tenho absoluta certeza, porque, o jeito que vocês são, vocês, ganham o coração de todo mundo, eu tô aqui apaixonado, você quer saber, tá? Obrigado, de verdade, passo a palavra. Eu tô apaixonado, adorei, foi uma das melhores entrevistas que eu fiz, um bate-papo gostoso, foi muito legal, olha, bom dia dos namorados pra vocês, se amem muito, se beijem muito, entendeu? sejam felizes, e bola pra frente, que vocês precisarem, quiserem, ordenarem, aqui o vosso súdito, tá aqui à disposição, viu? Muito obrigado, querido, muito obrigada, viu? tá bom, meus amores, amo vocês, um beijo, um beijo, um final de semana, deixa bem só, tá bom, amém, Deus abençoe vocês também, tá? Um grande beijo, muita, muita, muita felicidade, pra vocês dois, seus lindos, e aí, gostaram? Então se inscreve no nosso canal, fica sempre ligado aqui, no canal Revista Portfólio, ou sempre ligado no Instagram, Revista Portfólio, arroba Revista Portfólio, lá você vai saber, de todas as novidades, deste canal, fica aqui com a gente, sempre nos acompanhe, que a gente tem sempre novidade, sempre coisa boa, pra você, ok?